Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul, midiamax.com E para você que é apaixonado pelo Auto News, fica com mais uma matéria agora. Nosso caminho de aventuras de hoje começa em Buenos Aires, capital da Argentina, onde desembarcamos de nosso voo. A cidade é muito bonita e conta com monumentos espalhados por toda a parte. Mas nosso destino estava mais longe. Embarcamos em outro avião para a província de Rujuy, cerca de 1.600 quilômetros de Buenos Aires. O Rujuy é uma província que está despontando para o turismo. A bordo do 307 Sedan, rumamos para Purmamarca, um lugarejo que fica a 2.200 metros de altitude, nossa primeira parada. O caminho é exuberante, a paisagem é diferente. Nesta época do ano ainda não há gelo e o visual montanhoso é impressionante. Purmamarca começa a ser procurado por turistas de todo o mundo. O próprio argentino está descobrindo agora este lugar. Aqui podemos ver as montanhas das sete cores, que levam este nome pelo seu colorido. Podemos observar seus vários tons, que vão do barro mais vermelho ao lilás. A região fica próximo da fronteira com o sul do Peru e a Bolívia. Os povos daqui tiveram forte influência dos incas, por isso são tão parecidos. Na feira de artesanato pode-se encontrar artigos produzidos com barro, lã e cobre. As mantas de lã custam pouco mais de 20 reais. Esses colares de cobre saem por cerca de 15 reais. Tudo depende da sua negociação, é claro. O colorido é forte, talvez para combinar com as cores das montanhas que cercam este belo lugar. A música também é típica daqui e tocada com instrumentos regionais, até um tanto diferente para nós. Continuamos nossa viagem até a quebrada de Ramalhaca, onde ficamos hospedados num charmoso hotel, que funciona como um spa. As águas daqui são termais e aproveitamos para dar uma relaxada e descansar um pouco da viagem. A noite conhecemos mais um pouco da cultura local, um show com artistas da região, com os mesmos instrumentos que vimos há pouco. Depois ouvimos o duo Levin Rios, um dos músicos mais renomados da Argentina, que tocaram um legítimo tango. Já no outro dia, acordamos cedo para aproveitar o belo visual. Quebrada da Ramalhaca é considerada patrimônio da humanidade, tamanha sua beleza e exuberância. Aqui, do alto do mirante da pousada de Reis, conseguimos observar parte do Vale do Rio Grande, que se estende por mais de 180 quilômetros. No inverno, toda essa região fica coberta de neve e, com o degelo, o Rio Grande ocupa todo o seu leito, que fica seco nessa época do ano. Ainda desfrutando da companhia do 307 Sedan, que deixou a viagem bastante agradável, seguimos de volta para Ruhui, onde outra surpresa nos aguardava. O caminho de volta continuou emoldurado pela deslumbrante paisagem. Para chegar a Buenos Aires, embarcamos num avião muito especial, um Boeing executivo, com muita mordomia e conforto. Esse avião é usado apenas em voos fretados, e não os de carreira. Cada trajeto dele não sai por menos de 100 mil reais. E olha que há lugar para apenas 29 passageiros, que podem desfrutar de um tratamento realmente diferenciado, até o cardápio especial. Olha a quantidade de taleta, hein? De Buenos Aires voltamos ao Brasil. Na bagagem, além de algumas lembrancinhas do lugar, há certeza que ainda há muitos encantos para serem descobertos em nossos países vizinhos. As montanhas das sete cores, o colorido da gente que vive no lugar, a simpatia de um povo acolhedor, comprova a exuberância da América do Sul e nos deixa com uma vontade de sair por aí em novas aventuras. Muito obrigado pela sua visita. Espero que tenha gostado dessa matéria preparada para você. E volte sempre ao nosso site, www.eventostv.net Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui.